Música Fieis de vários lugares lotaram a igreja de Nossa Senhora da Conceição A missa de ação de graças marcou a reinauguração da imagem da santa Muitos políticos, empresários e a viúva do ex-governador do estado, Renata Campos Acompanharam a cerimônia ao lado dos devotos Fora da paróquia, os católicos só escutavam a celebração Os olhares ficaram vidrados para a imagem ainda coberta Todo esse pessoal queria ficar mais próximo da santa Rosa e Maria José vieram de Alagoas Vamos arrumar ele, Maceu Para ver a imagem restaurada Para ver a imagem e assistir a missa Viemos para agradecer as graças alcançadas E ver a imagem restaurada Esse foi o momento mais aguardado Aos poucos, o véu que cobria toda a santa foi retirado As pessoas se emocionaram Quando o rosto de Nossa Senhora da Conceição apareceu Viva Nossa Senhora! Viva! Meu coração está explodindo, meu filho está a mil por hora Está a mil por hora de ver a nossa mãe Do jeito que está agora, linda, maravilhosa As cores da santa estão mais vivas O ouro foi todo restaurado A base de concreto que estava destruída foi recuperada O velário também está novinho A obra foi orçada em 390 mil reais O padre José Roberto nos procurou Para que a gente pudesse fazer o restauro da santa Que já aguardava há 15 anos E estava realmente precisando Nós conseguimos Seu Domingos e seu Alberto Ferreira da Costa Que patrocinaram essa obra E a Elurbe, a Prefeitura do Recife, executou a obra É uma obra de restauro Feita com muita qualidade Com profissionais qualificados Um restauro que vai durar por muitos e muitos anos A gente está muito feliz de ter conseguido Ajudar nesse processo Mas na verdade os fiéis é que são Os grandes vencedores Os grandes merecedores dos parabéns do dia de hoje A imagem da santa havia sido restaurada Pela última vez há 14 anos Em 2001 Ela passou 3 meses em reforma A reinauguração foi faltando uma semana Para a abertura da festa do morro A festa está começando Estamos dando aí de presente A santa com um vestido novo Por que não dizer assim Para a sua festa que começa agora Dia 29 de novembro até o dia 8 de dezembro Convidamos a todos para que participem A imagem de Nossa Senhora da Conceição restaurada Deve atrair ainda mais devotos Essa aposentada de 77 anos Subiu o morro para agradecer Fazer pedidos e admirar a imagem Linda, maravilhosa, muito bonita Muito linda Obrigada Bom dia Obrigada 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 O que é isso?